Estou aqui com o meu grande amigo e parceiro de banda, Rafael D'Afras. E para onde que a gente está indo? Pô, estamos indo para o Adoporto agora, já já a gente vai embarcar para o Japão. São 14 horas, na verdade, daqui para o Qatar, né? A gente vai fazer uma escala para o Qatar. E de lá, mais 12 horas para o Japão. Então, vai ser uma longa hora de viagem, mas vamos nessa, né? E é isso aí, galera. Vocês sempre falam, pô, faz um vlog, faz vlog de novo. Faz anos que você não faz. Mas estamos fazendo, só que olha só, para fazer esse vlog foi uma novela. Porque eu trouxe um outro celular legal para filmar tudo. E aí eu liguei o celular na tomada do quarto. E o meu amigo ligou ao mesmo tempo o secador e queimou o meu celular. O metal, ele gosta muito de mim, cara. Foi culpa dele, não. Foi culpa do hotel podre. Então a gente está aqui, entendeu? Foi culpa dele, cara. Ele já está começando a turnê bem no vermelho. Começou negativo. Mas isso é o significado da maçãzinha. A maçãzinha do metal. Então você morde e ela te engana. Olha quem está aqui, o maestro. E aí, vlog do Betão? Não, mas... Estamos juntos, hein? Cara, olha a mala do laguna. São coisas que o metal proporciona. E uma pesquisinha rápida também no Marketplace. Sensacional. Eu acho que o caixinho está dobrado. Você acha que o caixinho está dobrado? Você acha que o caixinho está dobrado? Está duplicado, velho. Olha a diferença. Não, mas essa é a minha. Vocês querem ver como eu sou um verdadeiro guerreiro do metal? Eu vou mostrar agora. A minha mala tem uma rodinha que é diferente, olha. Está quebrado. Olha lá, olha. Você fez o enxerta aí. Essa é a verdade, né? Olha, o negócio... Mas você pode comprar também. Eu posso? Com os seus rendimentos do metal. Mais uma pesquisa rápida no Marketplace também que você vai encontrar. Ajuda, né? Por um quinto do preço. Tava com saudade? Tava, mas já passou. Já passou. Puta merda. Aquela pequena confusão de todo o aeroporto. Mika, você é do que mesmo que você disse? Fala comigo hoje, não, que eu estou das trevas. Eu estou do rock hoje. Estou das trevas? Estou trevosa. Caraca, a bichinha está trevosa. Eu estou das trevas. Olha só quem está aqui. Fala baixo que eu não sou moleque. E aí E aí E aí E aí E aí O que? Música Cara, acabei de acordar nem sei quanto tempo a gente já está dormindo Mas eu acho que eu tenho mais de 10 horas já que a gente está sentado Então você imagina o tamanho que está o pé já A pé de chadal A gente faz parte, né? Vamos para o chegando já Hoje, na hora de embarcar, o Rafa mandou uma agita, mas agita no seu lugar, entendeu? Para quem? Ele estava sentado no corredor e aí a moça que ia ficar no meio chegou depois Chegou para ele assim, pô, dá para a gente trocar para eu ficar aqui na ponta Aí o Rafa, agita, mas agita no seu lugar Foi sem querer, ela queria que eu ficasse 14 horas sentado no meio E eu comi esse meu tamanho aqui Ela falou assim, eu estou muito desculpa Não, eu estou muito desculpa Eu não posso E ela ficou Ela ficou meio errada Chegamos aqui no Catar e agora vamos para o hotel Ele está chegando Olha só, a gente ficou hospedado num hotel aqui dentro do aeroporto do Catar Não sei se dá para ver Mas aqui da janela dá para ver aqui Tipo o saguão principal do aeroporto, né? E aí nós estamos nesse quarto aqui Está eu e o Silveira Que é o engenheiro de som Isso aí, eu acabei de acordar Estou esperando o Silveira sair do banho aqui Para eu poder me arrumar também Que a gente vai fazer o checkout 5 e 15 E daí a gente já vai fazer o embarque no próximo voo Aí se eu não me engano são mais 10 horas até o Japão Quer dizer, eu acho que é isso E aí, olha só Aqui está o equipamento basicamente que eu vou usar O meu camper ali embaixo, né? Uma guitarra, outra guitarra Dentro dessa outra guitarra aqui Como é um bag maior Tem um suporte de violão E eu trouxe só uma mala que está dentro do avião Vocês que querem conhecer como é o banheiro de avião de voo internacional Bom, aqui tem curiosidade, né? Então, olha só Bem pequenininho E aí galera, beleza? Então chegamos aqui ao Japão Depois de 31 horas viajando 14 até o Catar E mais 7 horas lá no Catar E aí depois mais 10 horas agora até o Japão E aí é isso Foi tranquilo a viagem De boa Está cansado, né? Porque a gente que é alto Dá uma sofrida assim nesses aviões Mas foi de boa Boa comida Eu vim ao lado De um casal da Arábia Saudita Então foi bem legal A gente conversou bastante assim Sobre a cultura deles E conheci um pouco mais sobre a cultura, a religião Então eu sempre gosto de trocar essas informações Conhecer sobre a cultura Foi bem massa E é isso Estamos agora indo para a inigração Pegar também as malas Preencher uns documentos E depois eu acho que vamos para o hotel E vou mostrando para vocês Isso aí, cara Isso aí, cara Manda um oi para a galera Do vlog E aí? Só vlogueando E esse sol da meia-noite Esperar um de lá fora Dica boa Vamos esperar o Jean, né, cara? Esperar o cara, né A gente estava conversando aqui Não, conta do começo, vai O Silveira estava vendendo para o Betão O aluguel de um transmissor sentido legal de guitarra Para usar aqui no Japão Eu acabei de comprar Lançamento Aí eu falei assim Ô Silveira, é isso aí mesmo, cara Vende para o cara aí Faz ele te pagar bastante Aluga os equipamentos dele Porque vai ser a última oportunidade Porque como você foi demitido Não vai poder alugar mais nada para ele depois É isso Você vai ter que alugar, cara Meu Deus, cara É a última chance que eu tenho de destorquir Aproveita que você foi demitido E aluga aí na Farewell Tour Tá vendo como é que é, galera? Galerinha, galerosa Partiu Vamos tentar Cadê o Caraguá? Deu tudo certo? Eu Não, foi dessa vez que eu fui preso, senhor O que é o seu? Por que é meu? Você tem essa mala só? Esse é meu instrumento, viu, senhores Esse aqui é o que eu vou tocar Mas você não pode usar Porque ele veio aqui para não fazer nada Qual é a minha função? Meu Deus, cara A função dele aqui é causar E só Não tem mais nenhuma função Vai Estão vendo aí que o bullying é meio pesado, né Mas é isso Deu tudo certo Entramos no Japão A gente agora vai sair do aeroporto Comer alguma coisa, provavelmente E aí ir para o hotel E é isso Tomar um banho Comer alguma coisa Organizar as coisas Ver se está tudo ok dentro da mala Porque viajou aí por 24 horas E é isso Ó Não, mostra o que estava acontecendo O cavalo Estava assim Ué Não vai para frente nem para trás Não, deixa eu explicar Olha aqui Vixe o burro Não, não, não Calma, sério É sério Calma Está vindo assim Aí eu falei Melhor o cavalo Que é baixar, animal É só empurrar É baterista mesmo Por que vocês são assim? Eu não tenho função Meu Deus Eu sou simbando A gente não pode filmar Nossa Eu assim Como a gente acha que a gente é uma banda Está todo mundo unido Mas não é Você sai O último E a galera desapareceu Aí Como é a primeira experiência do Jean Ele fica perdido Ele não sabe onde ele vai Aí o cara tem que ajudar Eu como sou um cara Que quer ajudar todo mundo Eu espero aqui Que eu vou voltar e eu ver Aí eu peguei e saí Não, mas sabe onde eu fui te esperar? Eu fui te esperar lá na mala Não, mas eu lembrei de você Eu falei O Bertão está lá O Bertão vai conseguir pegar minha mala Só que eu saí direto Aí você saiu sem a mala Saí sem a mala Porque eu achei que a galera já tinha pegado a minha mala Não Ninguém pegou Não, ninguém não Quem pegou? Só que o Bertão estava lá ainda Eu peguei Só que eu não sabia que ele não tinha pegado Aí Não sei quem falou O Rafa não pegou Eu falei Eu sei qual que é a mala dele Que a gente comprou em 2018 igual Aí quando eu peguei Pra acabar de De lascar com tudo A alça veio e a mala ficou É Não, eu puxei e a mala ficou Meu Mas como que quebra assim, cara? Sai a penitência do metal O cara já começa a tour O cara está azedo já, meu O cara está azedo Só está começando Só falta aí O voo das mil e uma noite O Alibabá Olha, o Alibabá e os 40 ladrões Meu Deus Olha só Olha só Myself Olha só Sensacional a galera Nossa, vai funcionar Vamos curtir lá direito, né? Vamos curtir lá do lado Não é? Nós 10 minutos esperando Tá na frente Que gostosinho Carro que eu nunca vi na vida Tem duas portas Uma e 47 Eu achei que o Fabio ia dirigir Isso aí galera Ó, estamos aqui Depois de uma longa viagem Agora estamos aqui nesse carro confortável Graças a Deus Geladinho Geladinho Porque está um calor violento aqui Estamos Eu Guilherme O grande Jean O Rafa Que também está fazendo um vlog E é isso aí galera Agora a gente está indo Para onde que a gente está indo, Guilherme? Fala aí Para o hotel Estamos indo para o hotel Qual hotel? O MyStay? É, MyStay alguma coisa A gente está indo para lá E aí vamos descansar Amanhã eu acho que é day off Para todo mundo E hoje é aquele meme Famoso meme Caralho Tafalura até de novo After face her fears MyLitzy save the band Sailors and Soldiers And the Black Bishop But it's on the sand 1590 French loyalty Traitors of victim Enslave their passion On the Trinity He brings the spear When so go out of the feather Disturbished and forced Always love To all the skies A gente está aqui dentro do quarto Eu sempre Geralmente Sempre fico com o Rafa Já falei para ele aqui Vamos separar essa caminha aqui Botar mais para cá Criar um buraco aqui Aí que o cara De manhã gira para o outro lado Então A gente puxa aqui um pouquinho mais Aí Agora já Agora primeiras impressões do quarto Quais são as primeiras impressões do quarto Rafa Está muito junto Já Eu falei assim Caralho Essa cama de casal aí Não dá não E aí Aí você já viu Você chega assim Tem um Minha mala destruída Olha aí Um cacete aqui Para sentar No parceiro Um cacetado Um parceiro que estiver muito louco No quarto Dá uma cacetada Na pistela No lombo Meu E o quarto Tipo Está muito podre de cigarro Mas assim Está no nível extremo de cigarro Vocês não tem noção Vai escovar o cu Olha Já separei aqui Para você parar com essas suas manias De querer ir para Enrolar para o lado aqui Aí Agita aí no seu lugar Agora a gente vai onde? Para não servir na leve São três da manhã Mas a gente precisa comer Alguma coisa Precisa comer Agora são Três horas da tarde Lá no Brasil Provavelmente Mas é isso Ainda nem Mandei eu ir para minha esposa Mas O celular está aqui Eu vou lá comer Porque senão a gente Meu A gente vai passar mal de fome aqui E é isso Deixa eu mostrar o banheiro para vocês Aí ó Já resolvemos o problema Banheiro de Banheiro de galã Olha lá Olha lá Tomar banho na banheirinha Não Toma banho na banheirinha Rafa Só tipo Tipo a série Shunjuku Shunjuku Só o que? Shunjuku Shunjuku Eles esquecem Entendeu? Os cabos demoram muito A verdade No banheiro É o cara Sai perto do botão No quarto E aí Ele sai comendo Show Show for brazilians How to use this I don't know We quit We quit We quit Ah This one We can take it Let me try Segura aqui Segura aqui Yeah Let me try Like this? Yeah I got all this I got all this I got all this It's like a pig The dog You got all this How? Firstly Ah Okay One on this And then You get the key Whoa It's so hard I get also you baby wear Yeah Yeah Conseguiu A CIDADE NO BRASIL